Puta que pariu! A putaria começou, esse amoleto se prepara, quem gosta então vai dançar, quem não gosta vai pra casa Ela vai na frente e os cria atrás, vai sarrando no meio, a tovela no cabelo dela Assim que elas gostam da vida, se é que lançou essa piranha fica maluca Vai até embaixo gostosa filha da puta, vai até embaixo gostosa filha da puta Ela joga a bunda, joga, ela bate a bunda, bate, ela joga ela bate a baixo pra cima Vai, 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 sobe, vai desce, vai sobe, vai desce e sarrar na tropa gostosa e vai dar rola, é zidio ornei Vai, sobe, vai desce, vai sobe, vai desce e sarrar na tropa gostosa e vai dar rola, é zidio ornei Atividade aí com o DJ Damião Guarativa, vai passar em viado, o moleque é o brabo da ritmada e não tem jeito Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar e as novinha vai Do chão, 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 do chão E a jovinha vai Bota a mão no joelhinho, desce devagarinho Mãe, tua louca, tua louca, empenar pro maneirinho Vai, 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 vai Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Bota a mão no joelhinho, desce devagarinho Pensa que o Ski é bobo Mas de bobo nó não tem nada Pensa que o Ski é bobo Mas de bobo nó não tem nada Vai ficar doitona Vai ficar chapada E no final de tudo Vai entrar na vara Vai entrar na rola Vai entrar na pica Vai foder a noite toda Vai entrar na vara Vai entrar na rola Vai foder gostoso Com os cria da boca Ah, vem deslizando devagar Vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nós poder Marca pra nós poder Marca pra nós poder Porque ela é gostosa 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 Fogendo ela é diferente Tipo balão Subiu pra minha mente Tipo balão Tipo balão Joga Joga essa xereca Joga essa xereca Tudo bem Que a cachorrada E a putaria Joga você pra na bica Descria Que a cachorrada E a putaria Joga você pra na bica Descria Joga buceta na pica dos cria Vai flexionar na chota Por cima da minha pica vai jogando na chota Vai flexionar na chota Por cima da minha pica vai jogando na chota Joga, joga, joga Joga essa xereca Oba, libero ou la wô tá cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca Oba, liberou o lago, tá cheio de perereca Quer cachorrada e a putaria? Joga você pra na pica descria Vai flexionar na chota Por cima da minha pica vai jogando na chota Vai flexionar na chota Por cima da minha pica vai jogando na chota Ah, descontinência aí, pô Esse é DJ Daniel de Guarati O cara tá lançando aí, pô Pega a visão que é certo, cara E novinha, posso perguntar seu nome? Pra trazer meu nome é Kieron Toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no pó Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boca do, 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 boca Sou no botão, só no botão, só no botão Fica a J4 empino o cu que vai ser só socadão Sou no botão, só no botão, só no botão Sou no botão, só no botão, só no botão E aí novinha, posso perguntar seu nome? Pra trazer meu nome, quero um toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tô no tempo toda hora Só mais uma pergunta que eu já tomou no porra Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Fica de quatro mulher e para na posição Fica de quatro mulher e para na posição Hoje eu vou te comer muito embrasado de copão Hoje eu vou te comer muito embrasado de copão Só no botão, só no botão, só no botão Fica de quatro empino no cu, que vai ser só socadão Só no botão, só no botão, só no botão Só no botão, só no botão, só no botão Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro De quatro ou fica de quatro olha pra trás www.hebola.com macho dela fica de 4 olha pra trás rebola pro macho dela fica de 4 olha pra trás rebola pro macho dela as duas mãos no joelho e vem assim vai desça com a mão na xoxota, desça com a mão na xoxota, é palida gaiola nessa piranha gosta desça com a mão na xoxota, desce com a mão na xoxota, é palida gaiola essa piranha gosta ela veio aqui pro vale e ficou toda tarada ela empinou a bunda virendo uma perucada O Didi que tá tocando, ela tá toda tarada Ela empinou a bunda, que nem uma pirotada Toma, 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 toma só safado Toma, 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 toma só safado Toma, 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 toma só safado Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem patroa e mete forte, vem um frente e mete forte Vem direte e mete forte, mete forte, mete forte Tem em frente, mete só Tem em direita, mete só Toma, toma, toma Tem em patroa, vem mete só Tem em patroa, vem mete só Tem em patroa, vem mete só E vem assim, vai! Dariel de Boratiba, seu monstro! As duas para o joelho, e vem assim, vai! Desce com a mão na chachota, desce com a mão na chachota, é a pali da gaiola, desce a piranha desta, desce com a mão na chachota, desce com a mão na chachota, é a pali da gaiola, desce a piranha desta, desce com a mão na chachota, é a pali da gaiola, desce a piranha desta, desce com a mão na chachota, é a pali da gaiola, desce com a mão na chachota Ela veio aqui pro vale, e ficou toda tarada, ela empinou a bunda, virendo uma perucada O Didi que tá tocando, ela tá toda tarada, ela empinou a bunda, virendo uma perucada Toma, 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 toma só safado Vai tá capiroca e me mete nessa buceta, vô Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, pô Vem, patrão, vem, mete forte Vem, um frente, mete forte Vem, gerente, mete forte Mete forte, mete forte Vem, patrão, vem, mete forte Vem, um frente, mete forte Vem, gerente, mete forte Mete forte, mete forte Toma, 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 toma Vem, patrão, vem, mete forte Toma, 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 toma Vem, patrão, vem, mete forte O novinha filha da puta acabou com o meu casamento Me controlei por um tempo, quando eu vi já tava dentro Conhecida na favela, destruidora de lá Jaca merda já foi feito, então pode continuar Jaca merda já foi feito, então pode continuar Senta safada, com a buceta na minha vara Filha da puta, agora que toca buda Menina louca, ela passou a noite toda Cê toma uma minha rola Cê toma, 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 toma na minha rola Então senta, 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 senta sua piranha Então senta, 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 senta sua piranha Então senta, 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 só que vem a tá Onde ela quer sentar, onde ela quer sentar Senta safado com a buceta na minha vara Senta safado com a buceta na minha vara Vai morrena, joga raba Ô mulher aqui do baile, essa é a hora de embrasar Fica de quatro, joga avanço e começa a rebolar Joga raba Vai morrena, joga raba Vai joga, vai joga, vai joga Vai morrena, joga raba Vai morrena, joga raba Vai joga, vai joga, vai joga Joga, 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 jog Joga a raba 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 Obrigado.